A Petrobras anunciou nova redução no preço de venda do gás de cozinha para as distribuidoras. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com Priscila Terezo. Ela tem ao vivo os detalhes pra gente. Priscila, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Pois é, como você disse, o preço do gás vai diminuir. O quilo vai de R$ 4,02 para R$ 3,78. Na prática, o botijão de 13 quilos, que é aquele mais comum que geralmente os brasileiros têm em casa, vai sair da Petrobras custando R$ 49,19. Essa é a segunda diminuição em 10 dias. E segundo a Petrobras, essa redução acompanha a evolução dos valores de referência e é coerente com a prática de preços da empresa, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os valores internos, tanto da volatividade conjuntural das cotações como da taxa de câmbio. Volto com você, Renata. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações.